A Saúde do Estado investiga a morte de um adolescente de 15 anos depois que ele tomou a vacina da Pfizer. Ele morreu ontem em João Pessoa, mas a dose foi aplicada no dia 8 de outubro. A repórter Duy Borges conversou agora há pouco com a secretária executiva de saúde e tem mais detalhes sobre esse caso. Duy. Este adolescente de 15 anos teve esse efeito adverso da vacinação, pós-vacinação. E para explicar para a gente sobre essa notificação e esse caso, a gente vai conversar agora com a secretária executiva de estado de saúde, Renata Nóbrega. Renata, como vocês receberam essa notificação? E é muito importante ressaltar que a vacinação é segura e continua aqui na capital. Boa noite. A Secretaria de Estado da Saúde já existe na sua rotina a questão de receber notificações de suspeitas de eventos adversos, que é esse caso que nós estamos investigando. Então, dia 25, iniciamos o recebimento da notificação e estamos na etapa de coleta de dados. Esclarecemos a toda a população paraibana que o momento é de continuar vacinando. A vacina é segura, ela já demonstrou sua eficácia e continuamos vacinando normalmente. Então, o caso não está confirmado de evento adverso pós-vacinação. Ele segue um trâmite de investigação, inclusive com coleta realizada necrópsia, de amostras que serão avaliadas nos laboratórios de referência. E essa discussão, ela perpassa também com a discussão do Ministério da Saúde referente a todo o trâmite da investigação. Então, existe um comitê nacional que está monitorando o caso referente à investigação. Esse adolescente chegou a notificação e informação se ele teria comorbidades? A família informou, ele chegou a ser hospitalizado? Ele chegou a dar entrada no nosso estabelecimento, no Arlinda Marques. E a questão de comorbidades, isso está sendo levantado informações até o momento. Muito obrigada, secretária. É isso, a gente reforça que a vacinação é segura, sim. A vacinação, no caso, para os adolescentes é da Pfizer, foi liberada pela Anvisa, continua autorizada. Esse foi apenas um efeito adverso que ainda está sendo estudado. Não está nada certo. A gente ainda não tem a confirmação se foi relacionada à vacinação ou não. Mas aí a gente vai continuar acompanhando todo esse processo e sem pânico. A vacinação continua normalmente para os adolescentes. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, vamos aguardar o resultado das investigações para não tirar conclusões precipitadas.